Bom, boa noite a todos os cearenses, boa noite a todos os internautas que estão nesse momento acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram. Nós estamos nesse momento aqui na sede do Governo do Estado, ao meu lado o Prefeito de Fortaleza, Sarto, e o Secretário de Saúde do Estado, doutor Cabeto, onde há pouco tempo terminamos mais uma reunião do comitê que analisa toda a situação do enfrentamento à pandemia aqui do Estado do Ceará. Aliás, eu quero até fazer um registro que há praticamente 11 meses esse comitê se reúne toda semana, muitas vezes mais de uma vez por semana, com os epidemiologistas, todos os profissionais cientistas que nós temos, juntamente com o Poder Judiciário, que faz parte desse comitê, o Poder Legislativo, a Defensoria, aliás, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Prefeito da capital e toda a equipe onde nós avaliamos a situação, os números, tanto da demanda assistencial, como também epidemiológicos, para tomarmos as decisões em relação ao enfrentamento da pandemia. Tanto eu quero aqui fazer esse registro de agradecimento a todas essas instituições que estão colaborando todas as semanas nessa discussão. Eu quero aqui dizer a vocês, mostrar alguns dados importantes, para que cada um dos cearenses tenha noção do que está acontecendo nesse momento no Ceará. Primeiro, para vocês terem uma ideia, dos dados de UTI, no dia 19 de setembro, que foi quando praticamente a pandemia esteve na sua menor curva, depois daquele pico que nós tivemos em maio do ano passado, nós tínhamos 49 pessoas em leitos de UTI no Ceará, 49, dia 19 de setembro. Dia 18 de janeiro desse mês, desse ano, nós já tínhamos 226 pessoas em UTI. Era por isso que nós sempre alertamos que a pandemia não acabou, por isso nós pedimos que as pessoas não fizessem fecha de final de ano, não se aglomerassem. Então, do dia 19 de setembro ao dia 18 de janeiro, saímos de 49 pessoas em UTI por Covid para 226. O que é mais grave? Que de janeiro para fevereiro, do dia 18 de janeiro para o dia 17 de fevereiro, nós pulamos de 226 pessoas em UTI, Covid, para 652 pessoas hoje em UTI por conta da Covid no Ceará. Veja o aumento de quase três vezes a quantidade em um mês de pessoas que precisaram de UTI para Covid. Da mesma forma, enfermaria. Dia 18 de setembro do ano passado, nós tínhamos 470 pessoas em enfermaria por conta da Covid. Agora, dia 15 de janeiro, quase 558 pessoas em enfermaria por Covid. O que é mais grave? Um mês depois, agora dia 17 de fevereiro, 1.026 pessoas em enfermaria por Covid no Ceará. Ou seja, dobramos em um mês a quantidade de pessoas demandando assistência por Covid na rede estadual. Se nós formos falar das UPAs aqui de Fortaleza, só para vocês terem uma ideia, nós temos 12 UPAs em Fortaleza. Em abril do ano passado, 12.256 pessoas suspeitas de Covid foram atendidas nas UPAs. Nós caímos no mês de setembro. No mês de setembro de 2020, nós tínhamos 3.728 pessoas com suspeita de Covid nas 12 UPAs de Fortaleza. O que aconteceu? O que aconteceu? Agora, em janeiro, nós tivemos 12.509 pessoas com suspeita de Covid. Ou seja, o mesmo número que nós tivemos em abril, no auge da pandemia, no ano passado, com suspeita de Covid nas 12 UPAs de Fortaleza. E agora, em fevereiro, dado do dia 15, metade do mês, nós já temos quase 10.909 pessoas atendidas com suspeita de Covid nas UPAs aqui de Fortaleza. Então, isso mostra o crescimento exponencial, a velocidade de transmissão de casos de Covid na capital e, o que mais nos preocupa, que esse crescimento também está acontecendo no interior do Ceará. Portanto, esses são números que não foi fácil a reunião. Aliás, a reunião hoje praticamente durou quase o dia inteiro. Iniciamos a reunião pela manhã. Suspendemos para participar de uma reunião com o Ministro da Saúde, com todos os governadores e retornamos à reunião no final da tarde e concluímos agora à noite, praticamente há meia hora atrás. E por conta desses números, por conta das orientações que sempre temos tomado a partir da ciência, das orientações dos nossos profissionais, da preocupação em salvar as vidas dos nossos irmãos cearense, nós decidimos, o comitê decidiu, algumas medidas mais regulamentadas restritivas nos próximos dias, até o dia 28 de fevereiro, em todo o Estado do Ceará. Primeira medida, o comércio funcionando, continuará funcionando de segunda a sexta, até as 20 horas, e somente os serviços essenciais após esse horário. Então, comércio funcionando em todo o Estado do Ceará, até as 20 horas da noite, de segunda a sexta-feira. No final de semana, os restaurantes permanecem até as 15 horas e todo o comércio, cozinha e shopping, funcionará até as 17 horas. Portanto, mais uma vez, o comércio de segunda a sexta, até as 20 horas, e no final de semana, restaurantes até as 15 e o comércio até as 17 horas. Os espaços públicos serão fechados todos os dias a partir das 17 horas. Portanto, todos os espaços públicos estarão proibidos de circulação a partir das 17 horas, todos os dias pelos próximos 10 dias. Haverá toque de recolher todos os dias a partir das 22 horas da noite até o dia seguinte, às 5 horas da manhã, de segunda a domingo. Então, repito, toque de recolher todas as proibidas circulações de pessoas com as exceções das atividades essenciais, mas todos deverão permanecer em casa a partir das 22 horas, até as 5 horas da manhã do outro dia. É outra decisão. Quinta decisão. A suspensão das aulas presenciais nas escolas e universidades públicas e privadas, permanecendo o ensino nos próximos dias apenas remoto. Sexto, todo o trabalho dos servidores do funcionalismo público, tanto estadual, municipal, e estamos dialogando também com o federal, seja remoto, com exceção, para as atividades essenciais. Ou seja, todo o poder público, as atividades públicas, funcionarão de forma remota aqui no Estado do Ceará, em todo o Estado. E recomendamos também o trabalho remoto, que o setor privado, as atividades privadas, possam também recomendar as atividades remotas nos próximos dias aqui no Estado do Ceará. Bom, continuarão as barreiras sanitárias. As barreiras sanitárias permanecerão aqui em Fortaleza. E vamos amanhã recomendar as barreiras sanitárias também no interior do Ceará, aos prefeitos. E com permissão de transporte intermunicipal, com fiscalização de controle na saída e na chegada dos transportes públicos aqui no Estado do Ceará. Então, repito, todas essas medidas são duras, são difíceis de serem tomadas, mas tem apenas um objetivo, proteger a vida dos cearenses. E nós não mediremos com a nossa responsabilidade. Sei que não é fácil, mas não mediremos esforço de tomar todas as medidas necessárias, com responsabilidade, para proteger os nossos irmãos e irmãs cearenses. Portanto, eu quero aqui agora passar a palavra para o nosso prefeito Sarto, para que ele também transmita a sua mensagem para o povo de Fortaleza. Bom, governador, na verdade é só reiterar o apoio às medidas e a dificuldade que nós temos hoje. Nós passamos o dia todo em reunião e todas as medidas foram elas pensadas por um comitê amplo que discutiu vários aspectos. Esse momento é um momento difícil, Fortaleza vive hoje uma situação excepcional. O crescimento da circulação viral foi para além daquilo que imaginávamos. Já, já o Cabeto vai falar algumas especificidades sobre esse tema. Mas só para você ter uma ideia, no pico da pandemia, no ano passado, a demanda, o pedido de UTI era da cerca da ordem de 29 pessoas por dia e já atingimos as 17 solicitações até agora, em fevereiro deste ano. Todos os indicadores vão na direção de que a gente atinja o pico e há uma possibilidade também matemática e científica de que a gente possa ultrapassar esse pico. Então, isso preocupa a nós, ao governador Camilo, ao secretário Cabeto, à secretária Anistela e podem ter certeza absoluta que nós estamos ampliando leitos de enfermaria, leitos de UTI, nós estamos ampliando a fiscalização para evitar aglomeração e tudo o que estamos fazendo é para preservar a saúde do Fortaleza e do Cearense. Isso é importante. Recentemente, nós ampliamos a frota de ônibus para evitar aglomeração no transporte público e esses ônibus já estão circulando, são 200 ônibus a mais. Nós ampliamos os leitos das UPAs, já conseguimos ampliar 100 leitos nas UPAs. Estamos ampliando leitos na rede municipal e na rede estadual, mas tudo isso, gente, é preciso que se entenda que é feito para que você colabore com as autoridades sanitárias. Tudo o que nós estamos fazendo é pensando em preservar a saúde do Fortaleza e do Cearense para que quando você precise, poder público tenha capacidade de responder e ter condições de atender a população. Isso é uma questão de responsabilidade. E nós estamos aqui, passamos o dia todo cansados, mas esperançosos. A gente não vai se deixar abater, nem o governador Camilo, nem o secretário Cabeto, nem a secretária Nistela, nem eu, nem nenhum servidor público vai deixar se abater, nós vamos continuar ampliando leitos, fazendo todas as medidas necessárias para preservar a saúde da população. E a recomendação que a gente faz é seguir, é que você siga as orientações. É importante não aglomerar, não aglomerar em casa, não aglomerar na rua, no serviço público, onde quer que seja. A gente está aumentando a fiscalização, interditamos vários estabelecimentos que descumprem a determinação. Fechamos várias festas clandestinas, mas é importante a conscientização da população para que obedeça. Nesse momento que nós estamos vivendo, o momento que está chegando a vacina, o governador deve falar mais tarde sobre a perspectiva, a conversa hoje com o Ministério da Saúde, nós já temos um calendário provável de vacinação, nós já temos uma população de Fortaleza vacinada da ordem de mais de 100 mil pessoas, só em Fortaleza. Então a gente está bem perto de atravessar essa fase difícil da vida do mundo todo. E o que a gente pede é que você continue, obedeça as autoridades sanitárias, fique em casa e cuide da sua saúde. Bom, e ainda há um fator que agrava mais ainda a preocupação dos nossos profissionais de saúde, que é essa nova variante, essa mutação do vírus. Então eu quero aqui passar a palavra para o doutor Cabeto, para que ele também fale um pouco sobre essa temática com vocês, cearense. Bom, boa noite, cearense. Eu quero começar dizendo obrigado. Eu acho que a gente está aqui para dizer que esse é mais um momento onde a gente precisa de união. Nós estamos vivendo momentos difíceis, mas nós vamos, como sempre, enfrentar com muita serenidade, com capacidade de unir as pessoas, valorizando as pessoas que estão trabalhando e facilitando a convivência, nesse momento tão duro. O governador e o prefeito colocaram aqui medidas restritivas. E eu queria reforçar aqui para o cidadão cearense, por que fazer restrição? Porque muita gente se pergunta. Restrição serve para os momentos onde existe maior agudização, para que a gente reduza a circulação viral. Quando a circulação viral está muito alta, o risco de contaminação, ele cresce de forma exponencial. Segundo ponto, para que a gente possa garantir que as pessoas mais vulneráveis tenham tempo de se vacinar. Nós iniciamos a vacinação, mas o cronograma apresentado pelo Ministério da Saúde, que é o responsável pela compra e aquisição das vacinas, é de que nós tenhamos vacina para as pessoas acima de 60 anos até o final de março. Então, até lá, nós temos que passar salvando mais vidas. O outro ponto importante é evitar o esgotamento do serviço de saúde. O Ceará se notabilizou pela competência e pela transparência com que vem tratando a pandemia. Colocando para vocês exatamente a verdade. Nós nos antecipamos na testagem, vocês lembram. Nós nos antecipamos na ampliação dos leitos de UTI. Nós estamos falando aqui de UTI em todas as regiões do Ceará. Nós estamos falando aqui da aquisição do Leonardo da Vinci. É bom que se diga, o governador autorizou e já está concluindo essa semana a ampliação de mais 90 leitos no Leonardo da Vinci, uma área lá que não tinha ainda construída. De mais 40 leitos no Hospital Valdemar de Alcântara. Mais 40 leitos em cada hospital regional. Mais o funcionamento de Canidé e Quixadá, que eram dois colos que ainda não estavam funcionando. É bom que o cidadão cearense saiba que, independente do financiamento do governo federal, que terminou em dezembro, o Estado do Ceará está garantindo o funcionamento desses leitos. E mais, lembrando a vocês que tudo isso fazia parte do planejamento do Estado, de modernização e de ampliação da nossa rede. Muita gente se pergunta por que não ampliar. Nós nos antecipamos e estamos fazendo isso. É preciso que a sociedade faça a sua parte. Ontem eu estive em algumas UPAs e quero dar aqui os parabéns às pessoas que estão trabalhando na linha de frente. Dizer para elas que a gente precisa delas ainda mais. Conversei ontem com o doutor Ítalo, chefe de serviço da UPA do Zé Falta, com a doutora Karen, chefe do serviço da UPA da Praia do Futuro. E todos os dois me passaram muita preocupação sobre o momento que nós estamos vivendo. Preocupação com o agravamento dos pacientes, com o número de pacientes que cada vez mais precisa de UTI. Nós precisamos e vamos sim fazer todo o esforço para que todos os cearenses consigam ser atendidos. Para isso, cabe a nós, de uma maneira muito humilde, muito serena, agradecer o trabalho até agora dos profissionais de saúde, dizer que nós estamos do lado deles, fazer com que a sociedade entenda e que, mais um pouco, tolere esse momento de restrição. Nós sabemos que essas medidas interferem na vida familiar, no humor das pessoas, mas nós vivemos tempos diferentes e o Ceará, eu tenho certeza que está fazendo isso com toda a convicção que está ajudando a vocês. Espero mais uma vez essa colaboração e muito espírito de união. Não cabe discordâncias, cabe sim, todos juntos, ajudarmos a passar esse momento. Nós estamos otimistas de que nós vamos passar isso, com muita serenidade, sabendo atender a você, se for preciso, 24 horas, todos os dias. Bom, queria agradecer ao Cabeto, agradecer ao Sarto, dizer que esse é um momento difícil, um momento grave e que precisamos estar juntos, unidos. O Ceará precisa se unir para que nós possamos vencer juntos essa pandemia. Quero que fazer um apelo para que as pessoas se conscientizem da importância desse momento atender a orientação das autoridades sanitárias. Até o dia 28, todas as medidas são importantes para diminuir a circulação de pessoas aqui no Estado do Ceará. E foram medidas de forma inteligente que a gente tem procurado evitar atingir fortemente a economia, que eu sei a preocupação do emprego, do trabalho, da vulnerabilidade das pessoas do Ceará. Então é preciso, para que nós possamos atravessar esse momento, que as pessoas colaborem, para que nós não precisemos tomar medidas mais duras lá na frente. Portanto, é importante que cada um de vocês, cearense, colaborem. Eu quero aqui agradecer toda a colaboração que foi tida pelos cearenses durante esse período do Carnaval, que não teve Carnaval. Mas é importante que a gente colabore nesses próximos dias mais do que nunca, para que a gente possa superar esse momento difícil, até que a gente possa vacinar as pessoas. Hoje nós tivemos uma reunião com todos os governadores do Brasil e o Ministro da Saúde. Nós temos aí uma previsão de novas vacinas na próxima semana, de uma quantidade maior de vacinas a partir do meio de março, que serão suficientes, se todo esse calendário for cumprido, que a gente possa imunizar as pessoas mais vulneráveis e mais idosas em todo o Estado do Ceará. E aí sim, nós vamos estar possível, nesse momento, que imunizarmos as pessoas mais vulneráveis e ter mais tranquilidade exatamente na demanda assistencial do serviço público e privado. Quero aqui também dizer que não é só o serviço público que está enfrentando esse problema. O serviço privado também está estrangulado. Nós temos depoimentos diariamente de hospitais privados mostrando o número de pessoas todos os dias crescendo na procura da assistência assistencial na saúde nos hospitais privados. Então é um momento de todos, poder público, poder privado, sociedade, todos unidos, para vencer essa pandemia juntos. E vamos trabalhar dia e noite. Todos nós, governador, prefeito, secretários, prefeitos, amanhã teremos todos os prefeitos reunidos virtualmente para discutir esse assunto. E não tenho dúvida que nós vamos vencer essa pandemia. Mas precisamos, mais uma vez, fazer um apelo a todos os cearense para que, nesses próximos dez dias, cada um colabore. Use a máscara, evite aglomeração, fique em casa. Só saia de casa se for necessário para que a gente possa realmente superar esses números da pandemia. Que não é só aqui no Ceará. Todo o Brasil está crescendo os números. O mundo inteiro está crescendo. É a segunda onda que nós só vamos vencer, repito, após vacinarmos, imunizarmos a população do Estado do Ceará. Então eu quero aqui, mais uma vez, agradecer, dar uma boa noite a todos os cearenses. E não tenho dúvida que juntos venceremos esse momento difícil e desafiador aqui no Estado do Ceará. Tenha uma boa noite e muito obrigado.